Música Estão em muitos trígicos Acho que ele subiu, acho que ninguém subiu o capa da forma amarelo Vem Tens outro, tens outro de cima à direita Bora, bora, bora Bora, planta, planta Um porta, um porta Está à porta Não puxa, não puxa Boa Um jogado Tantinho Simólico Calma Simólico Ah lá, dois drops, vamos outra vez Os deles, os deles, lá se não sabes Música Estão aqui para o drop Ouvi dizer que é mel Ei, eu ganhei a capa, alta man Deu o roboal para a capa Dois, dois, dois O que está bom fazer com isso? Traz a bomba? Onde é que vais, Tommy? O que é a bomba? Ah! O que é a bestinha? O que é a bestinha? O que vai estar assim? Oh, foda-se Mais fócil, é melhor para matar noobs Olha, quem é que morreu outra vez? Hum, se morto, oh Não Como vieres jogar com a gente Como vieres jogar com a gente E a gente tem a capa Foi o que ficaste Depois foi a jogar com um globoal Tu caves globoal Não, não Toda a gente Toda a gente Até os globoals normalmente ficam em nível Mas comecei a perder alguns jogos Estão se feitando o rank Ah, mas o Kano mesmo não Mas foi aí Os dois metros de globoal Estão a... Sim, tu... Tu tinhas globoal Mas era antes do update Update Esquece Os globoals agora É só mesmo pro players E... Oh, oh Ninguém vem comigo, lobo A sério, Tommy? É tão... É tão... Coisa, ajudem-me Vinguem-me Vinguem-me, porfavor Eu sou um homem Olha aí Mas não quer morrer Atrás da pedra um Atrás da pedra um Não se mora Ah, filho de uma puta Porquê que eu fui apanhar o SPM? Está no drop Está no drop Está no drop O que estás a fazer, político? Oh Oh my God Ah Tá bem Já sabia, já sabia Não Isto não é aquilo que eles querem, não 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 And off Porquê que eles têm que correr para cima dele de pistola, político? É freg Oh É um barulho Eu sou 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 um barulho Não, não vou Voste morrer E foste Que é boa a plantada É esperar Esperar que eles apareçam Estão dois para um Não foi? Isto é tipo um mais um São dois É emprego Vamos jogar e... Vamos jogar o Tether Vamos jogar o Tether E não é muito bom Jogar o Tether Não, começo o Tether Começo o Tether E está bem Está de jogo assim contra um A hora Vamos ajudar aqui a comer as bolachas E não pode comer descansar? Não vai as caralho A hora Vamos ajudar aqui a comer as bolachas E não pode comer descansar? Não vai as caralho Não vai as caralho Hum É incrível O que é que eu vou... O que é que eu vou dizer em relação a isso? Nada Duas caceleradas nas costas e as gira se dá uma... mata Dá o que é daqui Carga a capa, quer dizer eu morro Encontar, encontar É claro É claro Está por lá, meu Não morre, meu Não morre Está sur, meu 40, 40 da HP Polite, tem que matar mesmo esse gajo, meu Tá, 40, zé É que não, Z Boa Boa Não falei que eu vim pra aqui Ele vai estar aqui, não Ué, não vai as pessoas estão aí, B Ok. Deve estar ai no conector já. Está ali, está ali! Não puxo, não puxo, não puxo! Vai para o A não! Vai para o B! Não estou a B, porque vou atrás da fraca? Vamos ver, vamos ver. O que é o politico? Ele vem, ele vem, politico. Se ele passa, o politico não o vê. Controle lá. Não, eu o vi, eu o vi. Já passou. Já passou. O teste está quase embora. Com o Alec. Espera pelo comeback, só contigo. Ele ainda não ativou o teste. Vamos ver a bola agora. Realmente fazíamos a figura ontem. Olha, vou guardar eles. Está foda-lhe. É melhor então mandar madeira branca. Olha, olha. Nunca olhei na escada. Os bolos vão ser apalhinha. Ok, vai. Ai, eu olhei na escada. Eu colo na flashback. Eu colo na flashback. Smoke! ... ... E aí, eu falhei os tios de todos e ele também. Ok. Ativei-te o bom. Era-me no sound. Quem estava a ver drop? Não morro! Não morro, este gancho não. Meu Deus, eles matam este gancho. Estava a drop. Está a 40. Boa. Parece que eu tenho dois jogos estar contigo. Oh, não. Para fora, para fora. Está aqui, está aqui. Cuidado, cuidado. Para aí, está aí, Cresi. Direita, direita. Direita, direita. Ai, 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 mas este nek é isso ou não? Está aí, está aí. Puta de uma sorte, eu furo. E onde, eu vou aí? Não tem tanta gente a falar, não é só falar mais e nem pior. Vamos lá, vou lá. Só porque eu falho os três, caramba. Querem ir lá? Ou vamos ver? É a Bahia, mas acho que eles vão começar a ir para lá. Não, eles vão começar a ir para a Bahia. Eu acho que eles vão pegar um ataques... Envyar o켜, não é a Copyright Aber o arma do mesmo. Lebanese. Porque esse alguém está ہindo ao lado, portanto? Neste final Vamos! Cabe-a! Vamos começar! Vamos! E aí? E aí? Não me peças. Foda, as campanas nos danos, caralho, por favor. Sem blachas de caído, 1.5m aqui, ó. 7 players de... Não, é depois de comer. É blachas depois. Água e salva. Foda-se. Água e salva-se. Água e salva-se quando andava-se na trova. Água e salva-se quando andava-se na trova, caralho. Ah, na, 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 na... Tudo lá, tudo lá, bombeia, bombeia, bombeia. Tudo lá? Tão duas longa, tão duas longa. Pois tão, por isso é que vamos lá. A bomba tá dropada atrás, quem é que foi, quem é que deixou a bomba lá atrás? Ai, Jesus. Não sei quem a dropou uma bomba. Estou até a dar cover daqui. Não te mostre se é pra lá. Se eles passarem, não passam. Acho que... Alguém ainda mais explicar como é que aquele gajo só joga de Deagle, mas pronto. Tava muito longo, tava muito longo ainda. O Onyx new. Ah, eu estou a jogar sozinho. Um povo V, mato V, vou A, mato um gajo no A. Não sei o que, rapazes ainda não fazer no mapa. É, vê o mapa Z. É melhor fugir para a Bahia não, se eles já viram que vão me matar aqui. Tem aqui um, tem aqui um. A tua esquerda é o Crazy. Direito, ele tá à minha direita um. A esquerda do Crazy mesmo. F*** Vem, aí está. O outro deve estar no V, só para salientar. Está de volta, amigo. Ui, olha, olha, olha. Está de volta. Ah, olha, ele salto, ele salto, ele salto. Está atrás dele. Aiii. Só para salientar que esse foi o gajo que salto e espetou meio. Pipei para a plataforma. Não. Valeu. Pega ai. Ah, ai, 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 ai. O que é que é que é isso? É o Mr. Mazick, anda a jogar de Eagle. Ele impara-me só com 8 shots. O que é que tem esse sniper que se mete lá à espera dele? Pega ai. Pega ai, vai. Esse é da bomba, gente. Não é da bomba, mano. Esse porquinho, esse é meu fio. Pega ai, vai. 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 Não, será que é ok? Ah, é para mim. Ele pode estar dentro da small. Cuidado, hein. O gajo costuma puxar e salta para em cima. Pega a bomba. Eu perdi uma bomba. Puta que te pariu, mano. Zé, queres que eu meto a bomba aonde? Deixa-te na base. Levas-te tua, então, Tommy. Não, dropas ali atrás, Zé. Dropa ali atrás. Dropa ali atrás. E o gajo chama-me Pussy. Ok. Não, eu tenho que ir para limpar a puta da cabeça. O vovô está ali. Pá, pua, pua. Vem na tiro. Dropa, dropa. Ah, caralho. Está dropper, dropa, dropa. Crescente, tenho que ir a ajudar. Tens que sair já. Eu já vi o vomba. Tens que sair já, Zé. Ele está dropper. Continua no dropper. Eu não posso fazer barulhos para a erra. Corram, já dei ali um pouco. No dropper. Como você joga com isso? Não. Oh, לא. If that, uh, if that. Feira, mano. Tens que sair da... Do dropper. Dropa está muito low. Passado está embaixo. Mais O outro está baixo, o outro drop está baixo Pistol Use a pistola Time Ele vai jogar com o tempo Ele não está a jogar com o tempo, ele é burro Ele é burro Vai para cima dele Pistol Pega aquele burro bicho Desculpa Ficou mais, se está a atacar É pouco bom 10, nós conseguimos entrar no B bem Mas temos que ir todos juntos Uns de cada vez Não é preciso ser a low rush, podemos esperar um bocadinho A smoke, não sei o que e fazer entrar Sim, deixem-me a bomba para mim Alguém tem que tirar o A Alguém que segura só comigo Mas vou deixar a bomba aqui para trás Por que deixas aqui no alerta Então eu gostei aí, os dois Esquebra-os Então eu vou ver um mais Não sei se estou atrás Ai, que bom, Atlético, gosto disso Gosto disso, hein Ah, eu tenho uma granada Dois de vida, algo que uma granada é nossa Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei Ah, foda-se Não sei se está do lado esquerdo, caralho Passa por dois Ah, a bomba tem que vir comigo Passa-se tem AKs, ainda bem comigo de ficar Já morreste, político, já morreste Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado Cuidado logo, tem que rodar logo Tu não aces, estou sozinho, estou com a bola Como é que estás sozinho Como é que estás sozinho, seu anodo? Ah, está contigo ou não? Ah, está contigo ou não? Ah, deixa-lhe passar a tua Deixa eu cobrar Que apunto, mano Vai aparecer outro Crazy O último é um A2 Ah, falhei Olha o vídeo Hã? No spot Ah, filha de uma Ego, mano Já está 22 de vídeo, está de sniper Saltou Já saltou também Ah, por que o que? Estava ele Jogas a A2 Jogas a A2 É um Fodei esse já Vou ver aqui, mãe Eles puxam a A2 Puxa a A2 Puxa a A2 Puxa a A2 Puxa a A2 Eu vou consigo a A2 Puxa a A2 Puxa a A2 Uma granada, imitando uma granada aqui no drop O cabra morre Puxa a Granada Puxa a grata Puxa a Tb Estão dois no drop a mainz, ah? Está bom, macho. Está um porta. Está um porta, está um porta. Está bom um porta. Dois no drop a mainz. Está a rodar, está a rodar no dropper. Mas não treta agora. Vou plantar, ah. Está outro, está outro Silas. Aí dentro, lá fora. Conecta. Está aí, está aí, está aí. Boa. Boa. Filha da puta que estava no boost. Estava o cusquilho. Obrigado. Bora. Entra B, easy peasy. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Get my balls and suck it easy. Veja a cena do Atom, viu? Veja a cena do Atom, viu? Olha, olha, tomei na bomba, tomei na bomba. Só que a gente tiver granada, a gente mete uma todos aqui a muito tempo no drop. Eles morrem quem está lá dentro de mal aqui. Opa, eu... Todos ao mesmo tempo. Cuidado, cuidado. E aqui o gajo é puxar. Se vai palichar. E... Alguanta! Alguanta! Otan! No bem left man! Atrás das galéas da viaustas. Temos armas outra vez. Lonется. Eu vou lá outra vez. 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 Então vê baixo que eu vou lá. Eu vou lá e vê baixo. Espera gente estamos a meter o B. Por que não encontramos ai? É a tática de futebol que parece um Sporting. Está a ganhar e vai mudar de tática. Está ai um sempre. Cuidado sim. É um gajo. Sempre é um gajo. Vai para a fudeira filha da puta. Está morro. Nunca morro comigo. Filho de uma puta. Tem um shotgun. A procurou a espada. Posso? Até aqui está. Tudo não garanto. Acabou um batal na parada. Estão aqui. Estão aqui shotgun. Vem pelo meio. É pelo meio. Estão aqui. Vai dar um. Espera. Está ali de meio. Estão aqui. Estão aqui para você. Estão aqui para a porta. Porta porta porta. Porta porta. Porta porta de shotgun. Agora eu não tenho. Claro que você muda para a porta. Vai-se. Pera. Puta. Estrela de 26. Pega a capa. Calma. Ele está à surma. Pode acabar para a direita. Calma Zez. Calma! Eu tenho que dar o meu rango para se desistir Senhor Kik E ali este o mesmo jeito da hora. La! Eu tiro a pipa de ta buta. E ai 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 He encontrou a pipa da aberra! Deu mais uma ligar Cartinha. Mesmo bacana. Nossa Pistola, eu tive um arma. Gare emover com a'da. Eu tenho arma para ti... P сколько a uma 2d Download. Estão ficando ficando. Mas tens de treinar cá cá Não persiste, não persiste Se tudo isso diz assim é mais difícil Não é estranho, não é estranho Não é estranho, foi formato no PC, eu fui-me Queres com figs? Queres com figs? Eu acho que eu arranjei no Elak Sheets Queres? Ah, está fuga também Está aí outro, está chua Simor, calma Aguenta uma beca que acho que está aqui, deixa eu só passar a coisa Não, 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 não É ele, é ele, é ele Tem a minha capa, está voltando para trás Está voltando para trás Está voltando para trás Vai mais Simor O que está? Para a esquerda O que está? O que está? Costas, costas, 10 Estavam estendido e costas Vai aparecer logo Olha o drop Plataforma Deixa eu jogar Deixa eu jogar, deixa eu jogar que ela zoa Vamos para a esquerda, vamos para a esquerda Time, 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 time Vai ter o cabelo Nice Bunking Nice Vou até caminhar Vou jogar agora Não compro, não compro Ih, tem 16 mil, meu, eu posso comprar, Zé Que bom, nem que se saia Não, caralho Era para eu não comprar que era para eu comprar a cordeira A cordeira, ó Ah, então vocês não compraram, para não? Está aí uma capa no chão Está aí, Tommy, olha aí Vamos lá, Javi, vamos lá Vamos lá, Javi Nossa, não sai um minuto no nosso sai, não? Pô, Deus Não tem outro, gente, você mentira É clever, não estou já Estava à direita O gajo está a 3 de vida O que é isso? Onde? O que? Não está Está nas caixas Está nas caixas da capa Está com uma granada na mão Estou atrás Que cabrão Esse cara já põe Sabe muito Joga muito Olha, joga muito Mete-te agora ali no drop André, cabrão Vai de P9 Eu creio Comprou uma Vizer e depois comou uma P9 Está maluco Não, 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 mete-te no drop agora Dá-me atrapalhar, chega-te para o lote Calma, está bem, vamos chegar aqui para o lote Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Estou cheio Zé, sério? Flachaste-me sem ser eu Supostamente ia funcionar Estão os dois de volta, não está no long Não está na parte do long, cuidado Não mataram o long, está longe Está aqui outro, está cá outro Está com a outra plataforma, plataforma Está morreu Está morreu Está morreu, já Está morreu, está morreu Está morreu Está morreu, está morreu E aí, P90, p*** que aparei Está a ter virado três Ah, este cair sabe Está link, a 40 de vida Ele sabe, mas não quer, não é? Os seus... Não está a vir de partindo. Ok, diz tipo... Olha, olha para o chave, para o chave, para o chave. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele vai na boca. Nessa boca... Nessa boca, capitão. O Juan Diggle. Como dá-se aí, cabrana? Só uma luz. 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 Ah, eu estou com o teclato torto. Por isso que eu não estava as ganadas. Ah, você também está tudo. Eu já experimentei isso, não resultou. Não? Eu estava com o teclato torto. Agora que vão ser elas, toca-me só. Isso está a hora, zé. Acho que até devia jogar até com os pés. Será melhor. Não, não, não. Não, não, não. Só uma luz. Estou com dois Ed's. O Aline é o Aline. 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 Ah, eu estou cansado Olha, olha, matei um Olha lá no fundo Olha lá a putaria do homem 2 kills Eu acho que quando é bom é bom Burn achievement, o Scoopy está a ganhar achievements agora Está certo O homenzinho é 9 vezes nisto, tem 3 kills É lá não O que está aqui no home, que tem boost aqui? Olha, quer dizer um gabão para ter Ah não, alguém que me debuta aqui Não vou olhar para morrer Não, não, dá um boost aqui Vindo do Crazy e depois para outra coisa É só isso que eu tenho para dizer Ah não, olha já está a gajo aqui à esquerda Eu quero ver que eles só vão lá Já estão aqui É, 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 é O comebacks é então, o teste está a testar a cena Estás a ver a cena Azul, 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 lá tem esses gajos Crazy Fiquei sem biolas Fiquei sem biolas, esquece Ele passou, está tudo de vídeo Foda-se, está rezando Está rezando Está rezando Está rezando de vídeo, cabrã Mano, eu saia de tudo na ele Está rezando de vídeo Estão indo a matar os 400 na ele Vai, vai, então não vai Leva já com o Edu Aline que até chora Arma da pichote Ju, ju, ju Tu Está do uso de vídeo É Não foi do Aline mas foi do Google White Ah, meu Deus Foi Mac 10 Mac 10 Ah, meu Deus Isto é o comeback for the win Já, então não sabes Eu disse de logo Eu disse de logo Estes gajos Vêm para aqui não é para brincar Estes gajos Vêm aqui É para ganhar jogos Estes gajos Estes gajos Estes gajos Estes gajos Estes gajos Não faz como atenda para beberão em Portugal A sério Zé? Tris não há? Está certo É para o Stack 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 Está um long Plataforma Vamos partir Simora Vamos partir 2 plataforma Tris plataforma De alguma forma Vem me logo buscar filha da puta, vai para o caralho Não, é sério Luta que pariu Ele sabe, ele sabe Ele sabe, ele sabe Ele sabe, ele sabe, ele sabe no meio do segundo Ele tem que me ir logo buscar Se pode fazer óbvio Haaa Nossa, eu estava no mid Ah, eu estou com medo, eu estou fazendo dois esquivos, estou na bafon Eu estou muito nervosa os gays de jogo, vocês não podiam os gays de jogo Vocês jogam esse jogo, mas não podem É engraçado A gente já não ganha nem mais Tá um bing Digi, vou dar uma nova gays Dez, este jogo está mais que ganha É só vocês atinarem Minha opinião é que este jogo Acaricia a cabeça de agora, tem que ser calma logo Tá lost Dez, tem nada que servir Tá um boost, tá um boost Ai eu não consigo parar Não consigo parar Não eu consigo parar É daqui de lá? Porra, agora acho que essa Deploying flashbang Não gosto aqui, no Tão difícil, sils Filme no caixo Estão aqui, estão aqui Vai, sils? É uma do Barça Pumba drop aqui Vou, 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 vou. Não, não foi, não foi, não foi, não foi. Estão aqui no moio. Ele está aqui no moio, hein, velho. Cabral. Não, estou indo aqui, estou indo aqui em cima, não vou. Ele está dando a volta para cima, se não me engano. Outro indico, nice. Eu aguento as posições. Estava andando, aguento as posições. Não tem importe. Eu vou, eu vou larcar este gajo. Está indo para a banheira, está indo para a banheira. Boa. Não, filha da puta, vai entrar no moio, vai entrar no moio. Ele entrou, ele entrou. Colocou nas escadinhas e não bate a zéle. Outro indico. O pai, ele vai roubar, não? Está ali em cima. Ele entrou, ele entrou. Ah, está bem. Está bem. Tira-lhe o 66. E outra. Para os dois. A arma do Cimor, a arma do Cimor, a arma do Cimor, a arma do Cimor. Agora, 10 até entram ali, ao político, onde a gente estava. Tem de arma, não sei. 10 até eles entram. Estou indo para o Cimor. Está ali em cima. Está ali em cima. Está ali em cima. Vocês têm... Vocês têm de... Não estão conseguindo ter nada. Vocês têm de ver que não entram aí para me virar. Flashbang. Grenade out. Deploying flashbang. Decoys. Smoke. Throwing flashbang. Tirou smoke? O que vai dar uma tonalada aqui? Estão cá, estou cá para dar uma tonalada. Bomba drop no... Está a bomba drop? Está, está, tem a bomba, tem a bomba no drop. Não. Aí é político, estás on fire mano, é isso mesmo. Vai cá o outro Zé. Acabem melhor eu ir para as caulas. Drop, drop! Por que é que não vem nenhum bomba é mim, bomba é da bomba? Ele desceu. Olha bem, está bem. Pode ser da puta coisa. Político está on fire man. Olha o que fizemos aqui Para ter recebido a pasta da ficha de economia Está todo contente ali com os euros A sair-lhe do bolso Os euros, aéreos Tô bem Fala Laying down smoke, and throwing flashbang Throwing flashbang Boa larga Oh não, já passou LOL Throwing smoke Ei caralho, meu irmão Falei que está vindo de vida Puta que parido, já estão dois na Está de muito bom site Não vi os gays a passar Não, ainda não consigo ver, levei para o teu lado Ele levei pelo meio Ele levei pelo meio, ele subiu as escadas Oh filho da puta, cabrão Quantos, quantos, amanhã Foda-se, naveguei ele Está veneno para o meu Já o gajo passou pela escada O jeito que estava lá na porta Há uns quatro no site Estou lixado, não é? Tanto fuga que o outro Matou-me lá a seguir Foda-se E já vou meter lá de pena ventaja para R Sem stress, mais uma kill menos uma kill Não faz defesa Não, não, não Imagina ver que eu cabra-me uma passada Não sei como é que a outra me saiu Vamos meter ali Olha ele a passar agora Eu vou, eu vou comprar O chance é isso Posso dar um drop se quiserem Tem para aproximar a onda, Samar Tem que ir Fica aí com o drop Toma, Simar Tem que ir Tem que ir Eu vou com um MP Então ajuda o Sills no drop Não tens nada Sills? Toma, toma, toma Tem que passar Louco, tens a take 9? Não, tenho Na pistola só Olha a boa Trouxe-me uma arma Onde? Vou a buscar ela Está no meio? Anda 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 Filha da santa puta Está aqui um Estão aqui Drop, drop, drop Boa Arma aqui para mim Nice Ficou aquela, bora Oh não, ele está no outro Ui Ela está na janela Ele está na janela ainda Boa Ficou de uma puta Ultimo está que está Vai aqui Dá um filho da puta dedos Mano Faz drop Vai ser bom Eu não estou drogando com vocês Tá? Hum? Está no drogador Chega lá Tá, 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 tá Então Que engraçada meu Vem a correr da med Foda-se Eu baixo no lento Na escola Mais uma etapa Mais uma etapa Entreti Vem a correr Olha, mas eu estou tentando aqui Tento de vermelas Mano mano Tento de vermelas Tento de vermelas Tento de vermelas Tento de vermelas Tirar Tento de vermelas Flávio Flávio Está ali um Mãe Colocando a arma Ui! Entrou um... Está um no meio, já sim Eu vou subir as escadas Está subindo as escadas, cuidado Está no meio 4 Bom, estava mais 2 no meio Era bom, eu tenho mais um Yeah it is Está lindo Está ali onde está? Barulhos barulhos Tem outro golpe Acontece lá sylu, tu visste uses Estão dois lá Não sei Eu não tenho visão nenhuma acerta-me a mim, eu com a visão toda dele não lhe acerti um único tiro Eu vou comprar? E aí? Não? É que eu vou comprar não? Como é que eu vou comprar? Comprar snipers, claro que ninguém me compra Combra então, esses amigas lá, Zez Fui para o cara casa e para comprar uma arma Pus uma smoke no A, alguém que veja a parte debaixo Vocês os dois Não estou bem, estava lá, alguém foi para o A e trocou Deploying flashbang Ah filhão é, agora está na longa Flashbang Aponta para o middle Estavam aí e B Estavam aí e B Mantenham aí que a galera está Fala filha de uma puta, mano Fala um B Parece que está indo para trás, não me engano Eu deixei o drop, Zez Estão aqui, plataforma Já está um portas, já estão portas Estavam aqui com o Alin, irmão Calda, tive aqui o Alin, irmão É, é o Alin, não é? Fua-se É, não é cheater, não É o maior do lado do lado dele Está um drop ou não, está a drop É óbvio, mas fua-se Um gajo se for aqueles gajos que vê as esquinas todas É normal Vê as esquinas todas, há esses shots nas rodas feiras Tepalhou uma O nome dele vai ser Alin, vai ser Nip Ah, sério, mano É o único que está a chegar Mas acaba este é mesmo, vamos acabar com isto Estou com o facto de jogar sem essas hoje Não me esqueça Vai com estes gajos que Têm conta doidida e são profissionais já Let's go, let's go Mas tem uma medalha de mérito? Uma medalha de mérito? Qual o que? É, é, é uma medalha de mérito, é Até aquilo de que ele deve ter usado bastante É pireoca Aquilo não é medalha de mérito Aquilo compra-se nos eventos Muito obrigado, não sei o que é Ui, esse mão já está estendido à vazia Não é, não é, não é O teu recorde de segundos, mano Olha, a minha espera, este está ali em que está com cheats Este está ali em que está com cheats Este está ali em que está com cheats É que está à tua espera E esperta-te um ED Já, já, já A saltar A saltar, já Este, ele está, ele quer com bexas Então vamos ganhar isto Já está há 15 Estás a dizer vergonha Olha, olha Acima do político já Em pre-fire, mama A nossa filha da puta Estava ali à espera, burroço A nossa filha da puta Parece que numa . TemLet Não dá uma filha Esses crazys연 A gente tem mais um EF C Tá, arrrgh colleges Cargas Massão Acaba A gente percebe que temos isso Muito parecamos O tempo a seguir Cargas 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 Fica Cargas 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 Car 여자 Estou junto? O ex-push então não... Alguém já comprou o colete Então vá, bora Se colete não, só pra ir daí go É, não resultaram Se a caixa é assim também não vai resultar Bora pro nome B, bora, bora Tem que danou com os gás Gás com os gás Ó, dá-me disparar Ó, não, não, não É profissional Não dá Estou todos fora do B, cara Ficaram todos à espera O Aline é profissional, esquece o Aline Está à frente Está à frente agora Acabou Acabou porque foi a vida dele Era só pra tornar mais impressionante o jogo Tem a gente a ganhar de Desapos Está a dar a mim, está a dar a mim Acho que é que é tudo o salí O meu arlito está a vim lá Não, não, não Vamos lá É... Eu não olho e ativei Eu não olho e ativei Eu não olho e ativei É só esperar Se você for para a espera não se veja Quanto mais esperamos melhor a pé Eu estou com o fogo na frente Se tiver alguma coisa a passar, eu desejo então Ok Oi Imagina, vejo eles a subir Mas... Pegar a cheada é pior que ninja Neide aqui, meter-me aqui neide Não estou vendo plataformas, Zez Vou fazer o que então Estou com a minha plataforma mas estou a picar Não estou lá sempre com a mira Sim, sim Eu não estou à mostra para ir Olha... Estão a double a picar a plataforma A ver se estamos na plataforma É o cois, é o albino O que queres ver? Eu morrei Está aqui um Flashbang Recuem agora, Zez, vocês recuem mais Agora eu te escutei isso, não fodes Recuem-me vocês todos Ah, dá um boost Estão a tróis, estão a tróis Vou dar um boost aqui se deixe-me, onde estou agora Onde estou? É o alin, é o alin Já está, já está, já está É o alin É o alin E vai dar comeback com isto Vê, 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 vê Vê, vê, vê O que é isso? Foda-se, Sonic, tu és demais Foda-se, Sonic, tu és demais Foda-se 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 Se metemos 15-9 O alin não era nada do outro mundo Agora já é o alin já é o motherfucker encrapeita Pronto Aí ele se vai abrir as bandas todas Eu sei o que é verdade Foda, deixem-o abrir, não se exponham para ele Ele tem que ir Morre com a dor Vou defender mais atrás Tá bom, tá bom Eu estou aqui vindo, um meio Tá bom Bate fodei o filhão ego Encheu porque é duas E estou dentro do boomsight E mais para dentro, só dentro da carrinha Por acaso era boa ideia Eles vão tentar aqui vir ao drop Vocês estão meio e não vi Ah mas eu tenho que sair daqui Bem, ao menos o Allen Se morrer já não pega na bola Deixa eu me concentrar Vão avançar aos 40 ou aos 30 Cuidado com o rush Eu veio ver se eu estava no bus Mas não vem para o vosso lado Tá, tá, tá aqui adianto Cuidado com os 30 rush 30 rush, 30 rush Rota, rota, rota Vem dois pelo MOIG Tem que ser mesmo Não é para o pulo Não sabe o sul que eu estou aqui Já estamos Vamos perder as armas Vão perder as armas Vão para trás Vão para trás Não para trás Não, vão, vão O Felipe está maluco Já está, já está Não balancei Não balancei Pronto estamos 3 para 4 Aos tem o homensight A seguir não temos armas Já fugiu Já fugiu Ah não, estou sniper Caralho Aperte uma casa de banho Não me metas que isso fica vermelho Agora fiquei vermelho Fica Ahn Acabou as cagadas Que falo dava As cagadas Não é Não é Não é Faz barulho Não, mas cagaram em grego Vim, vim Uma destas casas Uma destas casas bem que explique E os gajos do exército americano 23 gajos lá dentro Toma, compra coisas Toma E Vick Compa colete Toma Vim, 23 gajos lá dentro Estão para sequinar sim Por favor Espera Espera Mas salta Vai saltando sim Normalmente vamos inventar agora no fim Não dá não Não consegui Não é para inventar Ui Vou entrar aqui Vim o drone também Vim o drone Vim o drone Incendiaria Oh Vim o drone A outro Lá no fundo Bem lá no fundo Vim o drone Em metina Está aqui Droga no um E ai, já está o outro embaixo Isso é Ele sabe Não sabe nada Zé, avance-se logo, porque sabe que tudo costas. Bem, boa, está feito. Faltam um, juntem-se. Vou matar a droppa aqui, vou matar a droppa aqui. O último estava no coisa, o último estava no dropper. Bruno, só vou matar a droppa aqui, deixem-se filha da puta. Fiquem ao pé da bomba. Não, isto foi o que matou aqui o Silzenal. É, ele foi o que matou a mim, o Simón. Ele está aqui, está aqui. Ele sabe onde nós estamos. Não vale a pena, ele está aí por cima. Eu sou o Caio. Ele sabe exatamente onde nós estamos. Não piques. Exatamente, 29 segundos para ganharmos. Caso contrário não vale a pena. Eu quero ver se me escondei. Não vai-lhe buscar, não vai-lhe buscar. Não vai-lhe escondei-lhe. Tá bom. O que deu? Outro gol, mas deu para ganhar. É que foi o Alino, o Alino jogou muito bem no outro lado. Profissional. Como é que ele não está nos caras? É Eagle! Poi! Ah, agora sona aí. Agora sona aí. Achas que é Eagle? Não, é. Estás a alucinar. Contra um Eagle e contra um Alicínio. Eu também sou o Legendary Eagle Master. É, eu sou o Pai Natal também. Ah, ah. Qual é o problema? O que é que isso tem? Tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como ele joga. Não tem a ver com que rank é que ele é. Ué. Música 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 Música